Mãe, você vai falar aí, vó? Vovó quer ver a senhora. A senhora tá devendo o quê? R$25,00. R$25,00? E não pagou ainda por quê? Descite de pegar agora. Aí depois que fosse eu, a senhora ia me chamar de caloteiro, né? Aham. É o quê? Me conhece não, mãe. Aí a senhora fica devendo, o dever é bom, né? Agora pagar que é bom, né? É uma boa. Não é isso? É que me liga uma caceta. Ah, mas se fosse eu devendo, ninguém sabia. Se você quer comparar eu com você, eu sou eu, você não sei. Tá certo, mãe. Eu sou errado, né? Ah, tá bom. A senhora tá certa. Errado é eu. Imagina se fosse eu devendo. Quando é eu, a senhora quer me cobrar um dos dois soros. Ô, é fácil. E aí, pivete? Tá de boa? Tá de boa? Boa, taloa é esse, paizão? Ué, maluco, taloa é esse, pivete? A figura do grau aqui em casa hoje aí, a figura defendeu o talento aí, qual foi? Quem é? Ficou. Achei na hora aí, banheiro do grau hoje. E aí, pivete? Você tá aí, pivete? Você tá aí, qual foi? Até fora. Dá um salve. Sim, e aí, pivete? A faixa teu... Tá de quebata. Ele passou lá no menino? Oi, deixa eu... Olhou lá tudo direitinho. A faixa teu colmo. Já fiz a renta. Fez a renda como, não. Já fiz a renta. Mas tipo assim, não vai ter que ver. Recolheu? Doce, doce, doce. Quatro, doze mil. Doce. Ó, deixa ele falar. Você tá falando demais. Sabe por quê? Entenda só. Você fica falando. Quem tá de fora, vai ter salto. Aí, ó. A mulher, um pouco, pode imaginar o que é que tá falando, não. Tá ligado, pivete? Então, ó. Vamos fazer. Vamos ficar na pista no ativo, né? No rádio. O nome é lá. Quando você chega, você vai levar um só. Se liga, você vai levar um. Você vai levar um. E você, depois, você chega em mim. Qualquer coisa aqui, ó. Bota no ponto. Um. Um. Espera aí. Abaixo. Um. Tá baixo. A farmácia é fácil. O que você está fazendo? A turma tá indo. Não, entenda só. Eu tô ligado. Fique de boa. Calma. Teste aí. Vou testar aqui, ó. Fale aí. Como você tá indo? Pronto. Oi, Sean. Pronto. Tá. Espera aí. Tá me ouvindo? O que você está indo? O que você está indo? Aperta. Oi, Sean. Oi, Sean. Boa. Esse rádio aí você vai carregar. Pegou quanto? Doze mil. Doze mil. Venha. Você me fala um negócio, pai, irmão. Aqui, vai te ficar falando. Aqui, você vai desenrolar as paradas da família. Tudo direitinho. Sem agonia. Tá ouvindo, né? Tá ouvindo, né? Tá ouvindo. Tá ouvindo. Tá ouvindo. Tá ouvindo. Tá ouvindo. Adiante, o lado. Volta recolher mais algumas coisas lá. É lá. Eu vou fazer. Oi. A peça. O material lá na mão da outra menina. Depois nós confesso, depois nós... Agora a gente tem tudo certinho, pai. Viu? Já de boa. E com atenção, viu, pai? Sim, pai. É até perto de chegar agora. Ó, tranca aí. Viu? Faz de boa. Já almoçou? Agora se corre lá. Tá ouvindo, mãe? Oi. Eu vou levar. Vou botar aqui. Eu vou botar aqui. O que é isso aqui, Júnior? Vem cá, mãe. Deixa eu fazer uma pergunta pra senhora. Posso fazer uma pergunta pra senhora? Quando chega algo da senhora aqui, eu mexo. Tá chorando por quê, mãe? Não. Eu quero que você me dê uma explicação. O que é isso aqui, Júnior? O que é isso aqui, o quê? Ô, Júnior. Fale. Fale. Explicação de quê? Calma. Calma aqui. Mãe. Explicação de quê, mãe? Foi essa criação que eu te dei, Júnior? Criação? Tu chegar aqui e começar em código com a telefone, Júnior? Eu quero saber, Júnior. O que é isso, Júnior? O que é isso, Júnior? Calma, mãe. Eu tô conversando com tu. Calma, mãe. É uma caceta. Ô, xixi, é o quê, rapaz? Ô, xixi, xixi. Não, aí não rola, não. Ô, xixi, foi o quê, rapaz? Tá conversando comigo é o quê, rapaz? Eu tô conversando com você. Eu tô conversando com você que não foi essa criação que eu te dei, rapaz. E você tá andando de pacoteira na mão, Júnior? Eu tô trabalhando, mãe. Você tá trabalhando em quem? Me explique aí o que eu quero dizer. Eu tô com as suas profissões. Cada um com as suas coisas. Qual é a sua profissão? E qual é a sua profissão? Pronto, só me explique isso. Eu trabalho em carteira assinada hoje. É você que tem que me falar, não é eu que tem que falar, não. Preciso eu falar o que tá acontecendo, mãe? Preciso. Preciso eu falar o que tá acontecendo, mãe? Preciso, eu quero saber o que tá acontecendo. Ontem de ontem eu botei o dinheiro na tua mão e me perguntou do que foi. Só fez eu me falar de que era. Falei mais depois das conversas. E senhora sabe da cola da situação? A senhora vê os caras aí. A senhora sabe que a situação aqui é tudo meu. Então, assim... A situação de quê? De quê? É tudo seu quê? Você tá labutando com a branquinha? Me diga aí, qual é o problema? Mãe, é o seguinte. A tefa faz o recolhimento. Você tá labutando com a branquinha? A tefa só faz o meu recolhimento. E o recolhimento é através de quê? Da branca? Mãe, eu tô envolvido nessa parada, mãe. Eu sou o cavalo todo. Qual a parada que você tá envolvido? Qual a parada? Me expliquei. Só isso, eu expliquei. Qual a parada? Quer que eu saia de casa? A senhora quer que eu vá embora? Primeiro, eu quero que você me dê uma explicação. Pô, mãe, eu sou de maior já, mãe. Se acontecer qualquer coisa comigo, eu já sou de maior. A única coisa que você vai lá é fazer uma visita. Entendeu? Mas eu não posso ficar parado. Eu tenho que fazer a moeda. Ele quer dizer que eu vou ficar... E é baixando. Eu tenho que fazer a moeda. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Opa, ele ali, ó. Eu posso, sim. Ele pega ali. Pega ali, véi. Tô discutindo a parada com ela aqui. Hein? A senhora tá errada, pô. Pede que eu tô errada. Que quando você for... Pega aí, não, Eliana, aí, véi. Quer dizer que quando eu me abaixar pra nego botar a máquina em tudo quanto é canto meu, é isso que eu tô aqui me expor, né? Quando eu for lhe visitar, eu tenho que me expor assim, né? Ô, mãe, eu não sei o que a senhora tá comendo, tá? Bebendo, tá aluxando dos bagulho que eu tô fazendo. Eu só quero que você me diga qual é o tipo de bagulho que você tá fazendo. Pô, mãe, eu preciso abrir minha boca pra falar mais o quê, mãe? Será que eu falo mais o quê, mãe? Ah, então o que eu tô pensando tá certo, né? Eu não tenho nada a ver com isso, não. Já disse que ia falar pra senhora, já disse que ia chamar a senhora pra falar as coisas. Mas não me atreveram, não. Acontece que eu não quero saber porra de gel, não. Eu quero saber é de você, porra! Gelo a vida dela que manda nela, é ela! Pra quem é essa ignorância? Pra quem é essa ignorância? Por que pra quem é essa ignorância? Eu não tô dizendo nada a senhora, velho. Ah, gente, manhã eu sou um cavalo doido mesmo, o bagulho tá alumbrando aí, o negócio tá andando. Você é cavalo doido? Você é cavalo doido? Você é cavalo doido de quê, porra? De quê? Fale! Eu sou cara homem, mãe. Eu sou cara homem. Os pivete aí, todo mundo ali. Então me mostra que você é cara homem. Me mostra! Quem é que faz tudo pra senhora, velho? Você. Então, quem é que paga tudo, velho? Você, a obrigação de sua... Então, velho. Eu expliquei que a gente quebra. Fica isso amanhã, esqueci minha vida e eu vou embora, velho. Então pronto. Eu só não quero ir pra cara de Jorge de Bocão. De Jorge de Bocão. De Jorge de Bocão. Melhor e por mais, melhorzinho. Jardim Celestial e pronto. Você tá pensando em morrer? É, ó. Ó. Você tá pensando em morrer por quê? Não, eu tô pensando em meter. Por quê? Eu tô pensando em meter. Meter uma chibata. 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 Uma caceta. Eu tô pensando. Pelo amor de Deus. E eu tô dizendo o quê demais aqui? Sou cavalo doido, mãe. Eu se envolvo grandão e sem medo de nada, velho. Tem nada a ver com isso aí, não. Não é, pá. Tu tá me falando essas palavras que eu não gosto. Essas palavras. Eu tô dando ideia, parceiro. Eu tô com bastante boa. E eu tô falando com vocês. Vai ficar batendo na minha cara? Eu sou homem, mãe. Eu sou cara homem. Eu já sou crescido, rapaz. Eu passo e aconteço, mãe. Ele pode bater na sua cara. É a rua, mas a sua mãe pode. A sua mãe pode. Pera aí, pá. Pera aí. Pera aí. Tá ficando de história? É uma porra. Tá boa. A senhora tá certa. Tá bom. Tá bom. Então tá de boa. Então tá tranquilo. Tá suave. Tá de boa. Tá de boa. A senhora não quer tá certa? Eu não quero tá certa não. Eu estou certa. Sabe o que tá certa? Eu não quero tá certa não. Eu estou certa. Tá de boa. Tá de boa. Vou parar de mandar as meninas trazer minha moeda aqui. Que eu mesmo resolvo minhas paradas. Pare mesmo. Porque da próxima vez que eu ver, eu vou chamar os homens pra você. Pra quem te ver aqui dentro. Chamar o quê? Os homens. E quem é mais homem do que eu, mãe? Quem é mais homem do que eu, mãe? Que os homens a senhora vai chamar? Os fardados. Os fardados. Os fardados. Pra quê, mãe? Pra lhe prender. Prender por quê, mãe? Você que tiver aqui dentro de casa. Por que vai me prender, mãe? Tá. Você vai ver. Por que vai me prender? Experimente. Sou cavalo doido, rapaz. Sou cavalo doido, desassombrado, mãe. Eu lá vejo bicho com os homens, rapaz. Vejo bicho com ninguém, rapaz. Ei. Pegar o telefone pra ver se você não vê bicho. Lá vejo bicho com ninguém. Vai ligar pra quem, mãe? Vai ligar pra quem, mãe? Você quer ver? Isso é palhação. Vai ligar pra quem? Não come e bebe disso aqui, rapaz. Tá achando ruim, hein? Do bagulho, hein? Oxi. Sou desassombrado, rapaz. Sou desassombrado. Oxi. Não tem nada. Procurar negócio de ladrinha, de historiezinha. Uma coisa que você já tá com a senhora de ideia. Eu vou chamar e vou oferecer pros homens, se eles querem isso. Pra ver se eles não me dão uma cadeia na hora. Mãe, não tem nada a ver com os homens, não. Aqui é eu. Pronto. Aí eu chego, me dê aqui, me dê aqui. Não, quero pegar pra quem? Me dê aqui. Pra você ver como é que vai fazer. Chega aqui, ó. E fala, toma aqui, garoto, de presente. Aí eles, ó. Bota o júlio na minha mão e fala, toma aqui, garoto, de presente. E aí? Sim. E aí, porra? Não falou nada por nada aí, porque o dinheiro é meu, vai dar pra eles, por quê? Tá bom. Vou lhe mostrar o dinheiro é seu. Pega tua visão, coroa. Tá vendo o bicho? Vou pegar um cacete. Tá vendo o bicho? Sou desassombrado, mãe. A senhora tá botando o que eu estudar a senhora comigo, ainda mais dentro da minha casa, rapaz. A senhora come e bebe do meu. É, eu come e bebe do seu, aqui é seu. A senhora aqui quem manda, eu sou eu, não é você? Quem manda? Quem falou que a senhora manda? Eu. Eu, eu. Quem falou? Quem falou? Tá de boa, mãe. Vou me sair. Vai de boa. Vai com vinte as pregas do seu canelo pra mim. Vai. Vai se arromba. Me arromba por quê? 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 Vou lhe mostrar por que você vai se arrombar. Me arromba por quê? Acabou, você vai ver. Hein? Porque você vai, acabou. Me arromba por quê? Vou me arrombar por quê? Viu? Vai ficar com o negócio de estrelas vindo atrás. Me arromba por quê? Deixa o quê, mãe? A sua mãe sou eu. Você vai se arrombar pelas minhas mãos. Não é pelas mãos dos outros, não é pela minha porra. Você vai arrombar e fazer o quê? O que é que eu vou lhe fazer? Aqui. Ah, o que é que eu vou lhe fazer? Diga. Diga o que é que eu vou lhe fazer. O que é que eu vou lhe fazer? Ah, você já perguntou se arrombar por quê, pô? Qual foi você, mãe? É, vai se arrombar. Como foi? Vou te arrombar e se manda uma caceta. Ah, eu tô nervosinha. O que é que eu vou lhe fazer? Não entendi. Pelo amor de Deus, mãe. Eu sou o que veste das áreas que manda aqui. Na feira de Santana toda é eu, mãe. É? Aqui é tudo meu. É? Bem-vindo ao Brasil. Após eu lhe digo, aqui é tudo seu. Aqui é tudo meu, porra. Aqui é tudo meu. A sua cara, o seu corpo, caralho. Tudo que eu quiser é meu. Tem o quê? Tem o quê? Fale. Você não é cavalo doido? Fale, porra. Diga que você é cavalo doido. Fale comigo na minha cara agora. Fale. Fale. Oxe, o que? Fale. É brincando? Agora é brincando sua peste. Calma, deixa eu falar, calma. Tô brincando, seu cão, coxo. Tô brincando, calma, velho. Tô brincando, não desgrava. Tô brincando, velho. Aqui não é dinheiro de nada errado, não. Tô brincando, velho. Será que eu vou me envolver com derrota em quê, mãe? Qual foi, mãe? Qual foi, mãe? É o quê, mãe? Rapaz, você quer me matar. Aqui é o dinheiro do povo da galera da RIPA. É só clicar na descrição embaixo e pegar e que vai concorrer a 12 mil reais. É a RIPA. O primeiro prêmio custa 8 mil reais. Do segundo ao quinto, 500 reais, mãe. Quem mais comprar número da RIPA, leva 2 mil na conta. Tá estressado, hein? Ah, Júlio, quanto é o bilhete pra ganhar esse dinheiro? 30 centavos o número da sorte comprando. Comprando. 50 número da sorte. Saia 25 centavos. E por que você não falou? Põe os poucos no canal, cai atrás, tá tudo. Eu não vou fazer a cara e dando risada. Calma, rapaz. Faz assim com o dedinho, assim, ó. Assim com o dedo. Faz assim com o dedo. Sim, por que é isso, meu irmão? Passa assim com o dedo. Que eu não vou fazer assim com o dedo. Passa assim com o dedo. Tá na descrição aqui embaixo. E acabou. Vem cá, vem, amor, teu negócio. Esquece, tá achando por quê? Esquece, qual foi, coroa? Larga de dedo, meu Deus do céu. Pega lá. Ô, Leara, dá água amanhã aqui, velho. Fofoqueira. Vai lá amanhã. Matando não. Amanhã eu penso que eu ando com coisa errada, porra. Eu não ando com coisa errada, não. Vá, minha filha, vá. Cadê o nosso que vai fazer? Vá, minha filha. Vá.